Próximo Ana de Paula Mano De verdade A Ana Não tem o que falar mal dela Né Infelizmente aconteceu um atrito entre O podcast E a família DPZ Não, 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 vou te corrigir Por que? Não aconteceu um atrito entre o podcast e a família DPZ Aconteceu sim Aconteceu um atrito entre as primas Não, 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 eu discordo Do seu ponto de vista Aconteceu porque A prima dela veio no podcast Por isso que eu falei E ela ficou chateada A família da Ana de Paula Ficou chateada com o podcast E aí nós do podcast tivemos um atrito com a família dela Então Mas a culpa não foi nossa Exato, concordo contigo E você espera que a plaquinha é minha É, é isso Certo Mas, meu Não tenho rancor Não guardo rancor de ninguém Certo Eu Perdou Desculpo Se eu errei também Peço desculpas pra quem eu acho que eu devo pedir Mas Tomo as dores da Da mãe, né Da Tati Tia Tati Mano, tomaria as dores da minha mãe também Normal Filho, né Tomar as dores dos pais Mas, com certeza Aceitaria sim Uma menina que sempre nos ajudou Mano, não tenho rancor nenhum Então se um dia ela ver esse vídeo aí, ó Saiba que eu não guardo rancor nem seu Nem da sua mãe O Edson nem se fala, mano Porque, mano Uma pessoa que não falou absolutamente nada Né Mas Com certeza Tá nos nossos corações aqui E sei tudo o que você fez Pra ajudar o podcast Sua mãe Tá bom E também a sua tia E a sua prima também Que ajudou muita gente Com certeza Então Eu só ia falar que assim A gente O atrito não foi com a gente, né Elas tinham uma briga entre elas Que já é do passado Elas tinham voltado a se falar Quando elas vieram aqui Exato Mas é assunto deles, tá ligado E aí Quando a gente fez o 24 horas A gente convidou as duas A Ana não veio Não lembro qual o motivo, né Aconteceu alguma coisa Que ela não veio E a Júlia veio Aí no chat aqui Durante a entrevista da Júlia Rolou aquela Os ataques entre elas aí E quando encerrou A mãe dela e ela Gravaram uns stories Saiu numa página De fofoca aí Falando que Então vamos falar Página aí Não, sim Mas saiu em páginas Aí sim Parecia que virou um atrito Entre nós e ela Mas a gente nunca teve atrito Tanto é que o convite Foi feito pra ela vir aqui Com certeza Era importante a presença delas No nosso aniversário Lógico, ela fazia parte Ela já tinha vindo duas vezes A mãe delas tinha vindo Sim E a gente ainda falou Depois do podcast Ela não deu pra você vir Vamos marcar uma data Pra você voltar Então assim Foi o que eu discordo de você A atrito a gente não tinha Passou até depois Mas não tem Mas ok A Ana de Paula Tá convidada Convidadice Não sou ela Como a mãe dela E pau no gato Não sei nem sei Ela vai aparecer aí Mas se aparecer também Se focar aí na minha plaquinha É sucesso pra vida dela Que é uma menina Que tem talento Que tem talento Pra chegar longe E mano E vai sem medo Faz o que ela tiver que fazer É isso Próximo Próximo